Oi, eu sou o Júnior Lima, estou muito feliz de estar aqui, de participar dessa live, desse movimento tão importante que tem como principal objetivo chamar atenção para um assunto tão urgente, para uma causa tão nobre, que são as questões ambientais, as florestas do mundo inteiro, assim como os povos indígenas do mundo todo, precisam do nosso cuidado, da nossa atenção, do nosso olhar, de voz, então é fundamental que a gente esteja aqui falando disso, desse assunto tão urgente, então de fato estou muito honrado, muito feliz de estar aqui, vou tocar uma música que eu gosto muito, que tem a ver com esse momento também, chama Libertar, vamos lá. Libertar, devolver ao mundo, libertar, conhecer o ser humano a fundo, libertar, se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar, conhecer, libertar, se o coração se esconde, tem medo ser livre pra voar, ser livre pra sentir o amor que a lua ensinou, ser livre pra mostrar que o céu é logo ali, livre, ser o que sonhou, liberar, se a luz no mundo, liberar, se a luz no mundo, liberar, se a luz no mundo, liberar, se a luz no mundo. liberar, se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar, conhecer, libertar, se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar, conhecer, conhecer, libertar, se o coração se esconde, tem medo de amar, libertar, e viver, ser livre pra voar, ser livre pra sentir o amor que a lua ensinou, ser livre pra mostrar que o céu é logo ali, livre, ser o que sonhou, meu destino é ser feliz, nisso eu quero acreditar, fazer tudo que eu não fiz, lutar por um lugar, e conseguir no mundo e conseguir libertar, 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 e ser livre pra voar, ser livre pra sentir o amor que a lua ensinou, e ser livre pra voar, ser livre pra sentir o amor que a lua ensinou, ser livre, ser livre, ser livre, ser livre, ser o que sonhou, libertar, 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 Amém.